Sob a gestão de Javier Milley, a Argentina tem pela primeira vez em mais de uma década um superávit no mês e mais do que isso, o risco da Argentina dar calote, né, caiu em 848 pontos numa conquista que de fato é surpreendente pra quem acompanha a situação da Argentina. Vocês sabem que eu sempre fui cético em relação à eleição do Milley justamente porque na campanha ele tinha um discurso muito radical, inexequível, né, que na prática ele não conseguiria implementar, né, eu não tô nem falando de todas as propostas, tô falando das principais propostas, como por exemplo, fechar o Banco Central da Argentina, eu já sabia que ele não teria nenhuma condição de fazer isso, condição política, né, tanto pela complexidade do assunto como também pelo fato de que na Argentina as eleições pro parlamento, né, as eleições pra deputados federais, o equivalente a deputados federais na Argentina, elas não renovam toda a Câmara dos Deputados de uma vez, o que significa que o Milley, na melhor da melhor das hipóteses, que é uma hipótese impossível, ele conseguiria eleger, vamos supor que todos os deputados do partido do Milley vencessem, ele conseguiria ter no máximo até metade do parlamento, porque a outra metade, né, foi eleita numa eleição em que ele não disputou, não era candidato a presidente por causa dessa lógica de renovação do parlamento argentino, que acontece renovando metade por vez, né. Mas, uma vez no governo, ele moderou o seu discurso, ele abandonou as propostas mais radicais de campanha dele, e de fato tem conseguido, e aqui eu preciso dar o braço a torcer, um resultado surpreendente. E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre essa esperança, né, que a gente tem, porque a gente sabe que a política na América Latina, ela é mais cíclica do que a política no resto do mundo, ela segue tendências que arrastam o continente inteiro, e essas tendências a gente já observou na história recente, pode ser que a gente esteja assistindo aí ao início de uma mudança, não apenas na Argentina, mas em toda a América Latina, inclusive o principal país, o maior país da América Latina, que é o Brasil. Não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, a cidade, principal cidade, em que nós vamos enfrentar o petismo, em que nós vamos enfrentar as esquerdas, em que nós vamos ter que lutar para impedir que o sol invada a nossa cidade, é a cidade de São Paulo, e por isso eu preciso da ajuda de vocês, é só você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo, que o link está aí na descrição do vídeo, que você vai poder me ajudar, e além disso lembrar que estão abertas as matrículas para a Escola Superior de Líderes, para você que quiser disputar a eleição, para você que quiser ter o mandato, que quiser estar ao nosso lado nessa luta, não só em 2024, 2026, 2028, 2030, para o projeto de país que a gente tem em todas as esferas de poder. Muito bem, Então o risco da Argentina caiu 848 pontos, desde a posse do presidente Javier Milley, em 10 de dezembro de 2023. O número caiu de 4.281 pontos em 8 de dezembro do ano passado, para 3.433 pontos, em pouquíssimo tempo. Esse é um resultado, gente, verdadeiramente impressionante. A situação da Argentina, é uma situação extremamente complicada, é uma dívida, assim, praticamente impagável. O buraco em que colocaram a Argentina, tantas gestões tixineristas, tantas gestões de extrema esquerda, dominando o país há tanto tempo, mas o fracasso da gestão de Maurício Macri, que começou bem o governo, aliás, elevando ali o grau de investimento do seu país, diminuindo a inflação, diminuindo as taxas de juros, mas no final do seu mandato, acabou cedendo para medidas populistas, como controle de preços, coisa que a gente já viu fracassar no Brasil, na época do Sarney, e desde então, a gente não tem repetido, na mesma magnitude, esse erro em nenhuma gestão, nem nas gestões de esquerda, se tentou institucionalizar novamente, controle de preços para os produtos em geral, existe para alguns produtos, mas não para os produtos em geral, mas a Argentina ainda é um país que apanha com isso, e o Macri, mesmo sendo um sujeito de direita, cedeu a essa medida populista de esquerda, o que, na minha avaliação, levou a Argentina a sair de um rumo reformista, de reconstrução, que estava desde o início da gestão do Macri, e que acabou se perdendo no final, levando, inclusive, a derrota do Macri nas eleições. Pois, muito bem, Javier Milley tem conseguido fazer uma composição política, inclusive, com os macristas, chamando a candidata do Macri, que é a Patrícia Bush, para ser a sua secretária, a sua ministra da Segurança Pública, e com uma maioria não folgada, mas suficiente para promover mudanças importantes no parlamento argentino. O pacote que ele propôs, com milhares de artigos, centenas de artigos, não foi aprovado na sua integralidade, alguns artigos foram, ali, entre aspas, vetados pelo parlamento argentino, mas, ainda assim, medidas estruturantes conseguiram ser aprovadas, conseguiram passar pelo Congresso, depois do envio do projeto, por parte do Milley. E o resultado é, mais uma vez, repito para vocês, impressionante, é surpreendente, que, então, isso não significa, não vou me precipitar, e dizer que, até pelo trauma que nós tivemos com o Macri, e dizer que, até o final da gestão, ele vai seguir essa linha, e que será um excelente governo. Mas, das medidas tomadas, até aqui, até agora, esse resultado é verdadeiramente surpreendente, e histórico, histórico não pela minha opinião pessoal, histórico pelo próprio histórico dos fatos, pela própria sequência dos fatos. Então, como eu coloquei, o risco da Argentina caiu, em 848 pontos, ao mesmo tempo, a Bolsa de Valores também subiu 12%, desde que Milley assumiu o poder, crescimento de 12% num período tão curto de tempo, é um crescimento bastante significativo, significativo, e pela primeira vez, desde mais de 10 anos, você teve superávit, ou seja, o dinheiro, depois de pagas todas as despesas, do governo argentino, sobrou o dinheiro para pagar a dívida. O superávit, é quando você consegue dinheiro suficiente, não só para pagar os juros, e as amortizações da dívida, mas para pagar a própria dívida. Você consegue um valor que abate do próprio valor da dívida, para além de você ficar rolando o serviço da dívida. Quando você tem déficit, o país, os países de maneira geral, tem determinado nível de dívida, uns mais, outros menos, e quando você tem déficit, isso significa que você não conseguiu dinheiro suficiente para pagar os juros, as amortizações, e o valor da dívida. Você pagou os juros e as amortizações, mas isso, geralmente, mas em casos mais graves, nem isso o país consegue pagar, que é geralmente quando o país está quebrado de vez. E você não conseguiu pagar, pelo contrário, você teve que tomar mais dinheiro emprestado para poder pagar as contas do governo. Você teve que aumentar a sua dívida, que é o que aconteceu, por exemplo, no último ano do governo Lula, em que não sobra dinheiro para pagar a dívida, pelo contrário, você não só não consegue pagar, como você precisa tomar dinheiro emprestado e aumentar a sua dívida. O contrário do que aconteceu agora com a gestão do Milley. No primeiro resultado fiscal do governo, houve um superávit de 620 milhões de dólares, o que não acontecia desde agosto de 2012. Gente, é de fato surpreendente, impressionante, que em tão pouco tempo ele tenha conseguido. E na Argentina, são medidas extremamente impopulares que ele precisou tomar, mas mesmo com medidas impopulares, ele tem conseguido manter um bom nível de popularidade. E isso também é surpreendente, porque é praticamente tudo subsidiado na Argentina. Ou seja, o governo, que na verdade é o pagador de impostos, sempre paga, sempre subsidia uma parte da conta. Então, para a energia elétrica, para serviços públicos, de maneira geral, praticamente todas as contas que estão direta ou indiretamente ligadas ao poder público, são subsidiadas pelo governo. ou seja, quem toma aquele serviço, quem faz uso daquele serviço, não paga o 100% por aquele serviço. Os pagadores de impostos dividem entre si um subsídio em várias contas diferentes. E de maneira geral, de maneira indiscriminada. Não é que é um benefício voltado para as pessoas mais pobres que não teriam condições de pagar. Não, é um subsídio generalizado, o que faz com que as contas públicas vão para o espaço. E aí, você tem que ter aumento de juros, você tem aumento de inflação, você tem aumento de endividamento do país. Mas é claro que no curto prazo, todas as contas vão aumentar. Por quê? Porque o governo está deixando de utilizar o dinheiro do pagador de impostos para subsidiar essas contas. E é num momento em que você não consegue diminuir os impostos porque você precisa pagar a sua dívida. Então, no primeiro momento, está a história do remédio amargo. É assim, você só sente coisa ruim. No longo prazo, você vai se curar da doença e você vai sair muito melhor, vai estar muito melhor do que quando você iniciou o processo. Mas no início, você só tem aumento de preço em pouquíssimos benefícios visíveis no curto prazo. E ainda assim, tomando essas medidas, esses remédios amargos no início do mandato, Milley consegue manter um bom nível de popularidade para se sustentar no poder, continuar aprovando medidas. Ele foi inteligente, o que um presidente inteligente faz no primeiro ano de mandato? O primeiro ano de mandato é quando o presidente está mais popular, menos desgastado, quando ele tem mais força frente ao parlamento. Então, o que ele faz? Ele aprova o que tem de mais importante e ele já manda logo. E foi isso que o Milley fez. Mandou lá milhares de artigos e aprovou logo no início do primeiro mandato. Porque depois, a popularidade, em regra, só cai, a força perante o parlamento só cai, se aproxima das próximas eleições, os interesses eleitorais acabam tumultuando o debate político de aprovação de políticas públicas. Então, mesmo quem é a favor das medidas, não quer aprovar no parlamento aquelas medidas para não beneficiar o governante que está no poder a disputar a reeleição. Então, o início do mandato em qualquer democracia é o momento para o presidente, para o primeiro-ministro tomar as principais medidas, especialmente as impopulares. que aí você colhe, especialmente nos últimos anos do mandato, os frutos daquela medida. Então, aqueles cortes que você fez no início do mandato, no último ano de mandato, significa dinheiro em caixa, significa você ter dinheiro para investir, para fazer estrada, para investir em energia, para investir em ciência e tecnologia. Então, se de fato o governo de Javier Milley continuar seguindo nesse destino, a gente vai ter aí bons ares para... não pensei no trocadilho, mas com buenos ares, mas bons ares para a América Latina de uma maneira geral, porque a gente sabe que o pêndulo ideológico, geralmente na América Latina, quando vai para a esquerda, todos os países vão para a esquerda, quando vai para a direita, todos os países vão para a direita, em regra. É o que a gente observa na América Latina. E o que a gente observa com essa vitória do Milley, com esse movimento, também com a possível vitória do Trump nos Estados Unidos, é uma guinada, uma volta à direita de toda a América Latina, seguindo essa lógica política do pêndulo ideológico que a gente tem aqui no nosso continente. Bom, vamos observar e torcer para que o Milley continue fazendo um bom governo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, e ele vai poder fazer parte dessa luta. e ele vai poder ajudar e ele vai poder ajudar